A gente voltamos aqui com mais um curso de português, dessa vez não serão questões comentadas por mim, será uma indicação de um curso de um amigo Eli Castro, um excelente curso que seja para qualquer banca, qualquer tribunal, qualquer prefeitura, um excelente curso que vai saber tudo de português em apenas 15 semanas, veja que ótima notícia. O curso português em 15 semanas tem como objetivo permitir a você aluno de uma forma gradual uma imersão na língua portuguesa no que diz respeito ao mundo dos concursos públicos, pois ele é palpado em módulos específicos a qual você avançará passo a passo a partir de um cronograma cuidadosamente pensado para fazer com que você entenda definitivamente o conteúdo, nele também vai ter muitas questões comentadas pelo Eli. E após você resolver os exercícios, você vai te dar também um simulado no final de cada módulo desse. Após cada passo dado, se você conseguir ser aprovado nesse simulado, você vai passar para o próximo módulo, apenas se você for aprovado no simulado. Se não for, ele vai te ajudar até você ser. Assim, o português em 15 semanas dará a você habilidade das quais você precisa saber para ser aprovado no seu concurso público, vai ter tudo o que você precisa para ser aprovado no seu concurso público. Mas o que vem nesse curso? O material didático atualizado e inédito. E cada módulo terá a teoria gramatical do assunto a partir da visão que as principais bancas de concurso do país têm a seu respeito. Vai ter também vídeo-aulas. O professor Eli explicará o conteúdo de forma didática e principalmente detalhada. Vai ser detalhada mesmo. Para quem não sabe nada, vai ser ótimo. Para quem já sabe, vai ser uma ótima revisão também. Vai ter muita resolução de questões, gente. Muita mesmo. Então, primeiro, o aluno assistirá aos comentários das questões resolvidas pelo professor. Depois, o aluno sozinho resolverá uma nova bateria de questões. É assim que é a metodologia dele. Primeiro, ele corrige questões. Depois, você fazer uma nova bateria de questões. E depois, vai ter um simulado. O aluno vai precisar acertar pelo menos 80% das questões para ter acesso ao próximo módulo. Enquanto você não conseguir atingir 80% das questões no simulado dele, ele vai te ajudar a aprender essa matéria. Você não vai passar para o próximo módulo enquanto não aprender esse módulo totalmente. E vai ter também, gente, um grupo VIP. O aluno participará de um grupo fechado no WhatsApp para tirar qualquer dúvida diretamente com o professor. Ou seja, vai ser como se você estivesse com um professor realmente particular em casa. Ou como se você estivesse lá na faculdade, no cursinho. Você vai ter o seu professor para tirar dúvidas diretamente com ele. Ou o próprio ele que responderá todas as questões, qualquer dúvida sua, diretamente do WhatsApp. Então, para conhecer melhor esse curso, se inscrever e não errar mais nenhuma questão de português nos próximos concursos, entre no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você vai direto para o site do Eli Castro. Lá você vai ver a soma de pagamento, o valor, tudo direitinho, tudo passo a passo. Então, como eu falei, esse curso aqui não é meu. É uma indicação minha, indicação pessoal para o professor Eli Castro. O curso é excelente mesmo, tá? Então, se puder, dá uma olhadinha. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tchau. 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 Tchau.